Here it comes! Boom Shakalaka! O Jazz recebeu o Jordan Clarkson e os Cavs receberam o Dante Exum, uma escolha de segunda rodada de 2022 do San Antonio Spurs e uma de 2023 do Golden State Warriors. O Jordan Clarkson já jogou 20 jogos até o momento pelo Utah Jazz após a troca, vindo bem do banco de reservas, com uma média de 15 pontos por jogo. A segunda troca também já faz mais de uma semana que aconteceu, foi entre Atlanta Hawks e Minnesota Timberwolves. Os Hawks trouxeram de volta o armador Jeff Teague. Jeff Teague já foi um All-Star por Atlanta em 2015 e junto com ele veio o Trevion Graham. Os Timberwolves pegaram do Atlanta Hawks o Alan Crabb. Mais uma troca entre Portland Trail Blazers e Sacramento Kings. Os Blazers trouxeram o Trevor Ariza, o N.N. Gabriel e o Caleb Swanigan de volta, porque ele era dos Blazers antes de ir para os Kings. E os Kings ficaram com o Kent Bazemore, o Anthony Tolliver também de volta, porque ele já jogou no Kings anteriormente, e duas escolhas de segunda rodada. O Trevor Ariza nos Blazers foi titular nos seis jogos desde a troca, com uma média de mais de 10 pontos por jogo. Nos Kings ele estava jogando bem menos, com uma média de apenas 6 pontos por jogo. Após a lesão do Dwight Powell, o Dallas Mavericks precisavam de um pivô e pegaram o Willie Collinstein, que estava no Golden State Warriors. Em troca, deram uma escolha de segunda rodada de 2020, que é originalmente do Utah Jazz. Agora uma troca bem menos importante, que nem virou muita notícia. O Dallas Mavericks pegou o pivô Justin Patton, do Oklahoma City Thunder. Em troca, foi o ala Isaiah Robby, que só jogou dois minutos nessa temporada até agora, e cash, né? E dinheiro para completar a troca. Agora a grande troca entre quatro times, que virou notícia. Houston Rockets cedeu o Clint Capella para o Atlanta Hawks. Trouxe Robert Covington e Jordan Bell, do Minnesota Timberwolves, além de uma escolha de segunda rodada de 2024, que é do Warriors. O Hawks, além do Clint Capella, ficou com o Nene. Minnesota, nessa troca, pegou o Malik Beasley, o Ancho Hernan Gomes, Evan Turner, Jared Vanderbilt, e a escolha de primeira rodada de 2020, que é do Brooklyn Nets, mas está protegida na loteria. E os Nuggets pegaram o Gerald Green, o Keita Beresdiop, o Shabazz Napier, que estava sendo titular nos Timberwolves, e o Noah Vonley, além da escolha de primeira rodada de 2020, que é do Houston Rockets. Outro jogador que está de volta a um time é Dwayne Dedmon. Ele voltou para o Atlanta Hawks, junto com duas escolhas de segunda rodada. E do Hawks para o Kings, foram o Jabari Parker e o Alex Lane. Quem precisava reforçar o banco eram os Sixers, e eles pegaram dois jogadores do Warriors, Alec Burks e o Glenn Robinson III, e para os Warriors, eles mandaram três escolhas de segunda rodada, nos próximos três anos, uma via Dallas, uma via Denver e uma via Toronto. Andrei Guadala finalmente saiu de Memphis. Foi para Miami, junto com Jay Crowder, que talvez seja um dos recordistas de trocas nos últimos anos, e o Solomon Hill. Para Memphis, foram Justice Winslow, James Johnson e Dion Waiters. Uma troca sem tanta relevância, os Hawks pegaram o Derek Walton Jr., dos Clippers, em troca de dinheiro. Quem também está de volta a um time é Bruno Caboclo, no Houston Rockets. Ele já jogou uma pré-temporada pelo Houston Rockets. Do Rockets para o Memphis, foi o recém-adquirido Jordan Bell, que havia chegado do Minnesota Timberwolves. Rockets e Grizzlies também trocaram entre si duas escolhas de segunda rodada. Agora, o que todo mundo esperava, para onde ia D'Angelo Russell? Ele foi para o Minnesota Timberwolves, assim como todos esperávamos, junto com o Jacob Evans e o Omar Spellman. E o Andrew Wiggins, finalmente saiu de Minnesota, indo para os Warriors, junto com as duas escolhas do Wolves no draft de 2021, embora a escolha de primeira rodada seja protegida no top 3. Outra troca não tanto popular, Scala Bissier foi para o Atlanta Hawks, junto com compensação financeira, em troca de uma futura pick de segunda rodada, que não deram muitas informações. Agora, uma bombástica 20 para 5 da tarde, André Drummond foi para o Cleveland Cavaliers, em troca de Brandon Knight, que volta para o Detroit Pistons, John Hanson, e uma escolha de segunda rodada do draft de 2023, a mais baixa entre a escolha do Cleveland e a de Golden State. James Johnson não parou no Memphis Grizzlies, após a troca com o Miami Heat, e foi para os Timberwolves, em troca de Gorgie Jang. Outro que não parou foi o Shabazz Napier, no Denver Nuggets, era de se esperar, pois eles já têm muitos armadores, foi para o Washington Wizards, em troca do Jordan McRae. O Philadelphia 76ers liberou um lugar no elenco, mandando James Ennis III para o Orlando Magic, em troca de uma escolha de segunda rodada futura. No finalzinho, faltando alguns minutos para as 5 horas, foi oficializada esta troca entre 3 times, os Clippers ficam com o Marcos Morris e a Zeya Thomas, os Knicks ficam com o Moe Harkless e uma escolha de primeira rodada em 2020, e os Wizards ficam com o Jerome Robinson. E aí, quem mandou bem, quem mandou mal, surpresas? O time de vocês mandou bem, vocês estão felizes, estão cabis baixos, foi melhor que no ano passado. No ano passado nós tivemos vários jogadores trocando de time, como o Kristaps Porzingis, o Tobias Harris, Markel Fultz, Marga Zoll, Jonas Valentunas, Harrison Barnes, em comparação ao ano passado, como foi esse ano. Digam aí nos comentários. E antes de acabar o vídeo, eu tenho uma novidade para anunciar. No próximo final de semana, eu estarei pessoalmente em Chicago, Illinois, para cobrir o All-Star Weekend, que acontecerá na cidade. Viajarei na quinta-feira à noite, farei vídeos para o Boom Shakalak, que nem eu fiz lá em 2018, lembram? Eu fui assistir a três jogos do Houston Rockets em Hilton, fiz três vídeos para o canal, cobrindo toda a minha viagem. No ano passado, em 2019, eu fui para a Franca, no jogo das estrelas, do NBB, também fiz uma cobertura do fim de semana inteiro. E esse ano eu vou para Chicago, cobrir o All-Star Weekend. E não é só isso, porque saindo de Chicago, eu vou para São Francisco, conhecer o Chase Center, a nova arena do Golden State Warriors. E, coincidentemente, o primeiro jogo pós-All-Star Game lá, é Golden State Warriors e Houston Rockets, que é o time que eu torço. Então, estarei no All-Star Weekend e estarei no jogo Warriors e Rockets em São Francisco. Tudo isso virará, virarão vídeos para o Boom Shakalaka logo mais. Então, tá? Nos vemos, então, no meu próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço.